Meus consagrados, hoje eu vou desarmar essa bomba. The bomb has been defused. Pra você que quer comprar um carro completão, bonitão, pagando preço de palio peladão. Meus queimadores de embreagem, esse aqui é um Citroën C4 hatch 1.6 GLX, versão de entrada pé de boi 2010, importado de onde? Quem que sacaneia os brasileiros? Argentino, meu consagrado, importado da Argentina. É de lá que vem Peugeot e Citroën, viu? Anota aí. Então, meu consagrado, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal pra você receber todo dia notificação dos meus vídeos, tá? Porque eu posto vídeo aqui todo dia. E lembre-se sempre de utilizar o meu cupom CHANAL no site olhodocarro.com.br. Nesse site você vai jogar a placa do carro e ele vai fazer uma pesquisa de histórico dele. Vai mostrar se tem indício de sinistro, se tem passagem por leilão, até o histórico de donos. Quantos donos o carro teve, histórico de quilometragem, meu consagrado. Pra você fazer uma compra segura e não pegar a batata quente. Link na descrição, beleza? E bora lá! Essa versão, meu consagrado, é muito procurada no mercado de usados. Porque as pessoas pensam o seguinte... Não tem o câmbio AL4. Destruidor de vidas financeiras. Não tem o motorzão 2.0. Então, esse carro aqui é super confiável, né? Eu posso comprar sem medo nenhum. Não, meu consagrado. Não é tão simples assim. Vocês sabem. Todo carro tem os seus defeitinhos crônicos. E nesse vídeo eu vou comentar com vocês. Mas, se você passar por isso, você vai ter um carro aqui muito completo. E por um preço muito em conta. Porque por R$ 24.000, R$ 25.000, você não compra algo tão completo como esse Citroën. Xanão, meu consagrado! Não tem xanão, não tem amor. Primeiro defeito desse carro. Essa versão aqui é a GLX, a primeira versão do carro. Poderia vir até sem calotas, sem farol de neblina. Mas, por dentro, ela é bem equipada. Era muito comum também esses C4s saírem com roda. Por causa de algum pacote de opcional. O farol aqui é dupla parábola. Tem um delineado bonito, né? Mas tem um probleminha crônico aqui, meu consagrado. Que é o farolete. Inclusive, esse aqui já está estragado o farolete. A sobrancelha. A frente também costuma raspar demais. Todo mundo sabe que você está chegando, meu consagrado. É bom que já avisa, né? Já avisa o Ricardão que você está chegando na sua casa. Meu consagrado também tem a abertura automática do capô. Aê, meu consagrado! Você tem um motor 1.6, 16 válvulas. Um motor que está até hoje aí na linha PSA, no Peugeot 208. Esse motor aqui é o mais robusto da Citroën Peugeot, tá? Isso aqui é inegável. Esse 1.6, 16 válvulas. Aqui ele gera até 113 cavalos no etanóis. 110 na mijolina. O torque, 15,8 no etanóis. 14,5 de torque na mijolina. Portanto, etanóis nele para poder andar. Porque esse carro aqui é um pouco pesado para um motor 1.6. Tanto que o câmbio tem relação de marcha mais curta, tá? Tipo Celta. Câmbio curto. Igual com esse de porco. Na estrada aqui, a 120 por hora, o carro já está 3.000 RPM para cima. É bom na cidade, sim. Mas na estrada, o carro tende a andar em altas rotações. O zero acende esse carro em 12,8 segundos, tá? Então, não é um carro para quem busca desempenho. Se você quer um carro bengador, pega lá o 2.0, 150 cavalos furiosos. Aqui não. Aqui é uma proposta mais tranquila. Problemas crônicos aqui dentro do cofre. Primeiro a churrasqueira, tá? Isso aqui que fica churrasqueira, ó. Ela abaixa, ela cai, tá? Nesse carro. O que acontece quando ela cai? Faz água entrar no motor aqui e ela vai para essa caixa de fusível. Aqui, ó. A caixa de fusível. Tá vendo? Além disso, pode acontecer de perder a tampa. Você perde a tampa dela. É muito comum não ter tampa mais de caixa de fusível. Aí cai a água na churrasqueira estragada. A água vem direto na caixa de fusível e... Outra coisa. Manta térmica aqui, ó. Esquece. Não tem aqui, não tem nenhum C4. Porque ela cai, ela solta. Sorte que não pega fogo, igual no 408. Ela só cai, estraga. Então esquece. Manta térmica, manta acústica aqui no capô não existe em nenhum C4. E claro, lembre-se sempre, Peugeot Citroën não aceita água de torneira no reservatório do radiador. Aqui é só água desmineralizada. Lembre-se sempre, carros da Peugeot Citroën são sensíveis. Eles não aceitam essa loucura do Brasil de tacar cuspe, mijar no reservatório de água para o carro andar. Pode fechar, capô. Capô, capô fechar. Se fosse coído, o carro tinha arrebentado, tinha desmontado. E como todo bom Citroën, meu consagrado, esse carro tem um desenho atemporal, bonito até hoje. Em pleno 2021, você ainda acha esse carro atual, com linhas fluídas, nada poluídas. É um francês, né, meu consagrado? A famosa bosta cheirosa. O porta-malas aqui tem 320 litros, boa capacidade. O problema aqui, meu consagrado, na suspensão traseira é só de batida. Você sente muita batida seca nessa suspensão traseira. Principalmente quando você coloca muita gente. E na suspensão dianteira, também você pode ter problemas. Bandejas, buchas, coxins, amortecedores. Você vai aprender o nome de todas as peças de suspensão dianteira. Meu consagrado, eu fui abduzido por uma nave espacial. Olha esse C4 por dentro. Ele tem um volante de cubo fixo. A parte central do volante não se mexe, não se move. Só gira a parte externa, essa aqui. Isso é uma referência ao clássico Citroën DS. Que lá nos anos 50 foi um sucesso absoluto. Porque era um carro cheio de tecnologias inovadoras. Mas era um veículo de rua. Não era um carro conceito, restrito ao salão de automóvel. Era um carro que qualquer um poderia comprar. Bastava ter dinheiro, né? No meio do volante você tem comandos de som, aumentar o volume, abaixar. Os comandos do computador de bordo, que fica aqui no centro. Na esquerda você tem os comandos de controle de cruzeiro e de limitador de velocidade. Tem também aqui o comando de bluetooth, tá? Esse carro tem bluetooth para atender ligações. Mas não para escutar músicas. Logo acima do volante, bem aqui no centro, você tem o contagiros. Na parte central do veículo você tem o velocímetro. Também tem o odômetro, o nível de temperatura do carro, o nível de combustível também. O cluster praticamente, o painel de instrumentos. Bem no meio, digital, igual balança filisola. Isso lá em 2010, cara. Na verdade, 2006, né? Porque em 2006 já tinha C4 VTR no Brasil. Agora, resumindo o que esse carro tem de equipamentos. Aqui você vai ter airbags frontais, freios ABS com EBD, que é a distribuição eletrônica da frenagem, direção eletro-hidráulica, o som MP3, mas sem saída USB, 4 vidros elétricos, retrovisores elétricos também, porta-luvas refrigerado. O acabamento na parte superior é de toque macio, soft touch. Na parte inferior é plasticuzão duro, quebra-sol com espelhinho, com luzinha, PQP para todo mundo também. E o volante tem ajuste de altura e de profundidade. Isso é muito bom para quem é grande, tem mais de 1,80m, você encontra uma ótima posição de dirigir nesse carro. Pernas mais esticadas, o parabrisa é bem inclinado, você fica bem longe do parabrisa. Parecendo o New Civic, tá? Eu acho carros assim muito bons, muito gostosos de se dirigir. Probleminha aqui, direção eletro-hidráulica ficando dura. É muito comum, tá? Muito. Principalmente quando o carro está parado, ó, é problema, viu? A direção eletro-hidráulica, ela é mais leve com o carro parado e em baixa velocidade e dura com o carro mais rápido. Olha aqui, meu consagrado, ele fecha a porta sozinho também. Olha aí, vai. Fechou, meu consagrado. E não é o Gasparzinho. Aqui o problema se chama limitador da porta traseira, tá? Esse limitador é o que segura a porta quando ela está aberta. Essas portas do C4 são muito pesadas, tá? E estraga mesmo o limitador. Às vezes ressecam as borrachas. Isso é normal, não é demônio, não é encosto. Se bem que comprando um carro desse, meu consagrado, você nem precisa de encosto. Meu consagrado, mais um vídeo da saga. Xenão, você é grande demais. O banco está ajustado para eu sentar confortavelmente com 1,82m. Aqui, velho, não dá para entrar. Olha aqui, meu consagrado, olha isso. Essa porta não para quieta. Para! Me ajuda aí de novo, dono, desse carro. Meu consagrado, realmente não tem espaço interno. Olha isso aqui, é carro só para dois. Carro para solteiro. Não é carro para levar machaiada, tá? Você que gosta de levar seus amigos aí para o rolê. É carro só para duas pessoas. Tem PQP. A saídinha de ar de laçaco aqui, meu consagrado, não é original, tá? Ela veio junto aqui com esse apoio de braço. Tem tudo aqui. No C4 Palace. Nem no C4 Palace ela refrigera, tá? Ela é só ventão mesmo, enquanto acabou. Tem apoio de braço aqui, sem porta-copos. E é isso. Não tem espaço traseiro nenhum, meu consagrado. A porta do outro lado também não tem limitador. Puta que pariu, mano. Vai tomar no c... Ô, é sério. Vai ter uns carros aqui, mano do céu. Meu consagrado, vamos falar agora de coisa boa, tá? Vamos falar de consumo. Esse carro aqui vai fazer quanto, Xanão? Mais ou menos uns 6, 6,5 na cidade, tá? Com etanóis. Na estrada, vai fazer uns 9, se beliscar, talvez uns 10. Na mijolina, 8, por aí, 8,5. Na estrada, uns 12, talvez. Não é consumo de popular aqui, tá, meu consagrado? Como eu disse para vocês, o motor fica um pouco fraco para o carro, tá? É um carro pesado, é um carro com muito isolamento acústico, é um carro muito confortável, um carro extremamente estável nas curvas, na mão, e isso dá uma pesada no veículo também. Por isso que não é um carro de desempenho bruto. É um carro que vai te entregar muito conforto, muita estabilidade, muita solidez, ótimo isolamento acústico. Mas, potência, desempenho, bengas, não virão. Aqui você vai tomar benga, beleza, meu consagrado? E é muito importante, mas muito importante, você comprar um carro desse de procedência, tá? De alguém que cuida, que zela. Porque o que mais tem é gambiarra. Gambiarra envolvendo Citroën, envolvendo Peugeot. E isso depois vira o quê? Vira uma bomba. E queima o carro depois. Então é muito importante você comprar um carro de procedência, com as peças instaladas da forma correta. As peças corretas, nada de gambiarra. Carro francês não aceita gambiarra, não aceita bagunça. Eu adoro carro francês, vocês sabem. Mas, infelizmente, os mais antigos sofreram demais. Sofreram mais que passageiro do meio em Kombi, meu consagrado. Então é muito importante você fazer uma compra de um carro bem conservado, cara. Pesquise bem antes de adquirir um carro desse. E é isso aí, meus consagrados. Aqui é o Carros do Xanão. Espero que tenham curtido o vídeo. Esse carro é um dos carros que eu te indico a comprar na faixa dos 20 a 25 mil reais. Porque o custo-benefício aqui é enorme. É um carro muito bem equipado, muito confortável, muito sólido e muito bonito. Carro médio já é outra Seara. Carro médio, principalmente hatch médio, que Playboy pega e surra. Meu consagrado, é outro nível. Você precisa pesquisar bem. Até Corolla o povo tá surrando aí, porque acha que é tanque de guerra que não estraga. Tá cheio de Corolla por aí fumando. Uma bosta. Então, informação é sempre importante. A verdade tem que ser dita para as pessoas comprarem carro sabendo o que vão esperar. Beleza, meu consagrado? É isso aí. Se inscreva no canal. Ative as notificações, tá? Aqui é o Carlos do Xenão. Que Xenão te ilumine, meu consagrado. E até mais.